Atenção! Começa agora uma teleaula de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 52. Bons estudos! Precisar. Precisar de alguma coisa. Obedecer. Obedecer a alguém. Trabalhar. Trabalhar em algum lugar. Muito bem, muito bem. Todo mundo afiado na regência verbal. Claro, porque regência verbal é um dos temas da nossa teleaula de hoje, que ainda tem muito mais. Nesta teleaula, você vai aprender o que é regência nominal e regência verbal. Vai ver como uma preposição pode mudar o sentido de um verbo e saber o que é a norma culta. Além de conhecer o final da história dos trabalhadores da Santa Gertrudes e da discussão sobre o contrato coletivo de trabalho. E aí? Estão preparados? Prontos. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. Pronto, assinei. Ai, que alívio. É mesmo. Ô, Machado, você está esperando o quê? Vai lá e finalmente acaba com a nossa história? É, vai logo. Porque agora que nós já resolvemos assinar o contrato coletivo de trabalho, só falta os personagens da nossa história também assinar, hein? É pra já. Hoje nós vamos terminar a nossa história sobre os trabalhadores da Santa Gertrudes e o contrato coletivo de trabalho. É. Agora falta decidir quem vai assinar pelos trabalhadores da história. Ei, peraí, vamos com calma porque essa história foi complicada. Tem muita gente envolvida e já rolou muita coisa. Lembra? Os trabalhadores da fábrica Santa Gertrudes fizeram uma assembleia e decidiram que deviam assinar um contrato coletivo de trabalho com a empresa e usar o dinheiro do fundo de pensão para comprar ações e se tornarem sócios do patrão. Eles elegeram seus representantes que devem escolher um para assinar o acordo em nome de todos os trabalhadores. Peraí, Lígia. Você está indo rápido demais. É, afinal nossos personagens ainda tinham muitas dúvidas sobre esse acordo. Ah, já sei. Vocês estão querendo manter um pouco mais de suspense. Tudo bem. A discussão continua. Chico, Marisa e Ramiro ainda têm muitas dúvidas. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Mas como vocês pediram para ajudar na discussão, aqui temos a minuta do contrato coletivo de trabalho. Minuta, quer dizer, o rascunho do contrato. Bom, agora a gente vai poder esclarecer as dúvidas antes de assinar o contrato com a empresa, né? Aliás, dúvidas não faltam. Como é que ficam os nossos direitos? E a estabilidade? O fundo de garantia e a previdência social. As férias no décimo terceiro. Calma, gente. O contrato contempla todos os nossos interesses. Ô, Chico. É hora de ver se o contrato contempla os nossos interesses, não de contemplar a Marisa. É verdade. Para discutir se o contrato contempla, eu não posso contemplar. Contemplar ou contemplar? Conta, está aqui. Contemplar. Olhar atenta, embevecida e demoradamente. Admirar. Apreciar. É nesse sentido que a Lígia está contemplando você. E o Chico estava contemplando a Marisa. Agora explica como o contrato pode contemplar os interesses dos trabalhadores. É que contemplar também tem outro sentido. Levar em consideração. Foi o que eu disse. O contrato coletivo de trabalho leva em consideração os nossos interesses. Todos os nossos direitos continuam vigorando. Mas então qual é a diferença? A diferença é que com o contrato coletivo, passamos a ser tratados como um grupo. O patrão não poderá mais, em termos trabalhistas, agir individualmente. Essa é uma vantagem política. Ah, e essa história da compra de ações da empresa com o dinheiro do nosso fundo de pensão? Isso é outra coisa. Como a empresa está inconcordada, o sindicato combinou que nós vamos comprar parte das ações. Assim evitamos a falência, garantimos o emprego e passamos a ser também donos da empresa. Então os trabalhadores vão ter participação nos lucros e na direção? Exatamente. Essa é uma conquista importante. Para mim ainda é muita novidade, viu? Ser sócio do patrão, será que é vantagem, hein? Você acha que seria uma vantagem os trabalhadores serem sócios da empresa que trabalham? Sim. Eu acharia porque seria um investimento para mim, melhor para mim e para minha família, né? Acho que sim, né? Uma ótima ideia. Com certeza, seria um bom negócio, muito bom negócio. Você acha que seria um bom negócio os trabalhadores serem sócios da empresa que eles trabalham? Acharia sim. Por quê? Porque realmente a pessoa ficaria mais motivada, né? Porque reduzir o custo, né? Porque aí a pessoa ia estar querendo investir nela própria porque ela ia obter lucro com isso, né? Porque eles teriam acesso a certas informações que o funcionário normalmente não consegue ter, entendeu? Como o lucro da empresa, a participação no mercado. Bom, eu acho que ser sócio do patrão vai nos dar mais poder, mas também existe mais responsabilidade. Olha, para falar a verdade, eu estou preocupada se o contrato coletivo de trabalho vai mesmo preservar os nossos direitos. Lógico que vai. Ainda por cima, vai reger a estabilidade, os adicionais, a produtividade. Vai o quê? Reger. Reger? É. Agora complicou. A última vez que eu ouvi isso foi numa aula de história que dizia que no século passado, Dom Pedro II regia o Brasil com... Eu, Dom Pedro II, regi o Brasil até a proclamação da república. Isso quer dizer? Overnei. Eu reinei. Com todo o respeito, Dom Pedro II. Mas quando eu disse que o contrato ia reger nossos direitos, eu usei o outro sentido desse verbo. Eu quis dizer que o contrato vai administrar esses direitos. Só que agora é melhor administrar essa reunião e escrever os pontos principais que a gente está discutindo. Primeiro temos o contrato que vai reger os direitos dos trabalhadores. Depois vamos participar da direção e avaliar a situação da empresa. Comprando ações, vamos ter participação nos lucros. Está completo? Está. Agora temos o terceiro sentido de reger, o sentido gramatical. Cadê? É, olha aqui. A Marisa escreveu três exemplos de regência nominal. Que é quando o substantivo pede uma preposição. O substantivo situação exige uma preposição da que o liga a outro substantivo, empresa. O substantivo direitos pede a preposição dos para se ligar a empregados. E nos é a preposição que o substantivo participação exige para se ligar a lucros. Espera aí, para ver se eu entendi essa história de regência nominal, eu preciso de tempo. Se ela precisa de tempo, já temos um exemplo de regência verbal. Qual é? É a mesma coisa. O verbo precisar exige a preposição de para se ligar ao substantivo tempo. É um exemplo de regência verbal. Deixa eu pensar. Pensar não rege nada. Quer dizer, não precisa de um complemento nem de preposição para fazer sentido. Eu sei que pensar é um verbo intransitivo. Não vem bancando espertinho. Oh, que coisa! O que você ia dizer se eu provasse que você depende da discussão para ficar contente? Eu diria que temos mais um caso de regência verbal. Depender da discussão. O verbo depender é transitivo indireto. Eu já percebi que os únicos verbos que regem preposição são os transitivos indiretos. Lembra dos verbos transitivos? Os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento para fazer nesse sentido. Quando o verbo se liga diretamente a seu objeto, é chamado de transitivo direto. Como, por exemplo, assinar o contrato. Jogar futebol. Agora, quando o verbo precisa de uma preposição para se ligar a seu objeto, é chamado de transitivo indireto. Como, por exemplo, precisar de tempo. Se envolver em política. Falar para assembleia. Falar para assembleia é um caso de regência verbal. Como também é um caso de regência verbal o título do filme que nós vimos outro dia. A classe operária vai ao paraíso. O verbo ir é intransitivo. Mas o lugar que ele rege vem com a preposição A. Também assisti um bom filme ontem. O filme teve algum acidente? Claro que não. Que pergunta. Então você não assistiu um filme ontem. Por quê? Quer ver o que é assistir o filme? Rápido! Chame-me, ajuda o filme caiu. Coitado! Olha que acidente horrível. Calma, calma, calma. Não vai ser nada. Vai acabar logo, logo, viu? Vocês enlouqueceram, né? O que há com vocês? Estamos assistindo um filme. É isso que o verbo assistir, usado como transitivo direto, significa. Ajudar, socorrer. Agora, se assistir for usado como transitivo indireto e reger a preposição A, aí o sentido é outro. Quer ver uma coisa? Vai, vai entrando, pessoal. Senta aí à vontade. Por favor, tira a luz aí pra mim. Agora sim você vai assistir a um bom filme. Assistir A significa ver, presenciar. Puxa, esse negócio de regência verbal é mais importante do que eu pensava. Do que eu pensava também. Taz Machado, a vida inteira eu assisti filmes na TV e no cinema e nunca ninguém entendeu que eu saia por aí se ocorrendo filmes acidentados. Se todo mundo entendeu certo, não tem problema. É que quando a gente fala, é mais comum a gente dizer assistir um filme do que assistir a um filme. Como é que tá errado? Bom, já que você falou no que tá errado, eu preciso te falar sobre a norma. Norma? Que norma? A norma é culta e ela tem que ser respeitada. Norma culta? Após ser aquela sirigaita do almoxarifado. Olha, pode ser culta que eu não respeito coisa nenhuma, viu? Calma, Lívia. Eu já vou te apresentar, não. Ah, vai me apresentar? Que descaramento, né, Machado? Tá aqui a norma. A gramática? Tá aqui também. O dicionário. É, onde você pode encontrar a norma culta. A norma culta é a regra correta da língua portuguesa. É a que devemos usar quando escrevemos, por exemplo. Quer dizer que se eu tiver alguma dúvida sobre a regência de um verbo, por exemplo, é só consultar a norma culta que ela me esclarece. Gostei da norma. Bom, agora você já sabe porque todo mundo entende quando dizemos assistir um filme. Enquanto que se você for respeitar a norma culta, deve dizer assistir a um filme. Acende a luz aí pra gente, por favor. Gente, assistimos a um bom filme. Ah, será que dá pra ver de novo? Não, não. Agora não. Agora não dá. Porque nós ainda nem decidimos quem vai ser o nosso representante pra assinar o contrato lá com a empresa. Nossa, você... Eu? Mas então eu vou ter que assinar pra todo mundo? Exatamente. E agora que essa história acabou, será que dava pra gente assistir de novo? Pelo menos uma revisadinha. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que quando um substantivo, adjetivo ou advérbio precisa de uma preposição para se ligar ao termo que vem a seguir, temos um exemplo de regência nominal. E que quando é o verbo que exige a preposição para se ligar ao seu objeto, temos um caso de regência verbal. Você também viu o que é a norma culta da língua portuguesa. E onde encontrá-la? E onde encontrá-la? E onde encontrá-la? Obrigado.